E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Por cá tá tudo bem, graças a Deus, a barriguinha tá aqui, Israel tá bem. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que foi muito pedido lá no vídeo anterior da casa, que eu pago de 200 euros. Então, se você tá novo aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, depois dá uma olhadinha lá nos vídeos anteriores, eu tenho certeza que vai valer super a pena. Então, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, curtir, comentar bastante. E esse tema, gente, como eu já disse, foi um tema muito pedido no vídeo anterior, porque as pessoas se surpreenderam com o valor que eu pago aqui no meu arrendamento. Eu pago apenas 200 euros, como você já sabe. Eu já estou aqui em Portugal há quase um ano. Na realidade, um ano já, agora em maio, e consegui esse arrendamento, como eu já falei, através de um serviço de assessoria, tá bom? Então, agora eu tô aqui na minha aldeia, como vocês podem ver. É bem calmo, bem tranquilo. Eu já tinha falado, aqui tem muita casa abandonada, que o pessoal vai embora, os pais, às vezes, morrem, vão pra outros países e largam a casa de mão. E hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, sobre as fábricas. Mas aqui, como vocês sabem, aqui em Mangualde, aqui em Melas, que eu moro aqui no meio, que eu vou mostrar pra vocês, tem uma zona industrial. Então, pra vocês que estão vindo pra cá e têm receio sobre trabalho, fique tranquilo. Porque, normalmente, as pessoas do centro, que moram em Viseu, vêm pra cá, pra Mangualde, pra trabalhar nas fábricas, tá bom? E me acompanha aí nesse vídeo. Não deixa de curtir e comentar. Você que não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, pra você acompanhar a minha rotina. O meu dia a dia. E é isso, vamos pro vídeo? Música 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 Pronto povo, eu já tô num lugar estratégico aqui pra mostrar pra vocês. onde eu moro e pra onde fica a zona industrial de Mangualde e a zona industrial de Melas. Então, me acompanha aí, vocês viram agora aí nesse início de vídeo, da minha casa até aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, meu povo, eu saí daqui, entrando aqui é onde eu moro. Vocês estão vendo ali as plaquinhas. Eu moro em Ganduf, que é pra cá, certo? Ou seja, eu moro na divisa de Nelas e de Mangualde. E aqui, gente, nesse meio eu tenho tanta zona industrial de Nelas quanto a de Mangualde. Então é isso, agora eu vou lá em Nelas, vou aqui em Nelas mostrar pra vocês a zona industrial de Nelas pra vocês saberem mais ou menos como é aqui, as indústrias, as fábricas, tudo direitinho pra que vocês conheçam bem aqui essa zona. Nelas, vamos lá. Nelas, vamos lá. Pronto, meu povo. A gente deu uma paradinha aqui, porque daqui já se inicia as fábricas. Então, aqui já vai começar uma fábrica que é enorme. Eu depois prometo que eu pesquiso as fábricas pra vocês, pra dizer quais são as fábricas, né? O que? É fábrica de quê? E essas coisas. Que agora realmente eu não sei. Mas bora lá comigo. Tá, tá... Pessoal, tá falando aí no Insta. Olha, gente, aqui já começa. Aqui a gente já tem uma fábrica. E ali, gente, do lado ali tem uma fábrica bem grandona, enorme. Aqui também já começa a outra fábrica. Eu vou ter que mostrar assim rapidinho pra vocês porque a gente tá dirigindo. Mas... Pra vocês terem uma ideia de quantas fábricas tem aqui. Ali, gente, já é outra fábrica. Aqui já é outra também, que é a Top Cake. Sei lá, um nome assim. Aqui também já começa a outra. Aqui também... E ainda tem mais lá pra frente. Aqui tem muita fábrica de madeira, essas coisas. Aqui eu acho que é uma fábrica também que faz negócio de granito, essas coisas. Aqui já tem mais, gente. Você vê que é cheio de caminhão, né? Porque o transporte é muita fábrica. Olha aqui, aqui já é mais uma. E aqui, gente, a gente já termina essa parte daqui de melas, certo? Tem mais uma fábrica ali, ó. Mas aqui na Rotunda a gente já vai fazer o retorno. Porque pra lá já é centro. Então pra lá agora só tem mercado, tem hotel, tem café. Mas essa zona industrial é só aqui. A gente fez errado. Era pra você... A gente tem mostrado só o lante lá e na volta mostrado só o lante cá, não era? Agora mostra. Hã? Agora mostra. É, fica aí só desse lado. Tem que andar atrás até o comando devagarzinho. Tem que andar com a gente. Onde está a minha casa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falo que não compensa morar em aldeia, longe do centro. Pra mim compensa bastante, porque como a gasolina não é tão cara, então o que eu ia gastar no centro pagando um arrendamento de 600, 700 euros, pagando um arrendamento de 200, 300 aqui na aldeia, eu não gasto nem 100 euros pra encher o tanque do carro. Então eu acho que vale super a pena, tá bom? Então bora lá que a gente vai agora gravar o centro industrial de lá de Mangualde. Pronto, meu povo, eu estou exatamente onde eu comecei a gravar, pra mostrar pra vocês agora que daqui pra lá é Mangualde, tá? A gente tava aí nelas, agora a gente tá entrando em Mangualde. Então bora lá pra vocês acompanharem aí o vídeo e acompanhar essa zona industrial agora de Mangualde. Tchau! 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 Pronto, povo, aqui a gente agora já dá início a algumas fábricas, tá? Então vamos lá. Pronto, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não é só. Não precisa não. Você vai ter uma noção de tudo, já. Esse sol tá atrapalhado. Só vou parar porque a linha agora é de novo. Tá. Tchau! 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 Pronto, meu povo, aqui encerramos o nosso vídeo. Vocês viram que aqui no final eu ainda consegui mostrar um pouquinho do conselho de Mangualde pra vocês, daqui do centro. Meu esposo que filmou aí pra vocês essa parte industrial. Como ele mesmo tinha me dito, ainda tem muitos outros lugares, ruas ainda, que tem muitas outras fábricas. Mas infelizmente não deu pra mostrar tudo, mas é pra vocês terem uma base de que realmente aqui tem muita fábrica, né? Então, como foi perguntado muito no outro vídeo sobre emprego. Então, gente, mesmo quem venha pra Mangualde, os arredores podem ficar super tranquilos. Porque aqui sim, gente, tem a oportunidade de trabalho. Tem gente que sai de Viseu do centro pra vir pra cá. Então, é uma coisa que vocês realmente precisam pesquisar direitinho, tá? Ah, mas não compensa, compensa sim. Porque eu não preciso ir pra Viseu pra fazer nada. Eu tenho nelas, como vocês viram, eu tenho Mangualde. Então, eu não tenho necessidade de ir pra Viseu. Então, gente, se afaste dos centros, né? Busque os arredores pra que vocês consigam um arrendamento mais barato, tá bom? Aqui eu encerro o meu vídeo. Não deixa aí de se inscrever, não deixa de curtir. Comenta aí qual o próximo tema do vídeo que vocês querem ver, pra que sirva de inspiração pra eu gravar aqui pra vocês. Então, não deixa de dar o seu like pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante. E eu tenho certeza que vai ajudar e vai esclarecer muitas dúvidas de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.